Boa tarde, tudo bem com vocês? Para a honra, glória, louvor, adoração, não se esqueça de agradecer a Deus. Eu fui no culto, Guilherme, mas Deus não falou comigo. Certeza? Você observou corretamente, você ouviu corretamente o que Deus falara para você? Porque nós vamos à igreja, nós queremos, Deus não fala o que a gente quer ouvir, Ele falou que a gente precisa ouvir, entenderam? Você vai na igreja, você vai no culto, você quer ver uma palavra de bênção, de prosperidade, nós só pensamos no bem financeiro, nós esquecemos do nosso físico, da nossa área emocional, da nossa área de saúde. Não se esqueça, Deus é o Poderoso, Ele não fala o que você quer ouvir, Ele fala o que você precisa ouvir. Pegaram, né? Entenderam? Deus não fala o que você quer ouvir, Ele fala o que você precisa ouvir. Para a honra, para a glória, para a louvor, para a adoração do nosso Deus. Ele está te moldando, está te capacitando, está te orientando, está te tornando um grande varão, para a honra, para a glória, para a louvor, para a adoração do nosso Deus. Vou falar-lhes mais uma vez. Não se esqueça, Deus não fala o que você quer ouvir, Ele fala o que você precisa ouvir. Amém? Uma boa tarde, tchau, tchau.